Bom, isso aqui então é a festa de aniversário do Nika, vamos cantar parabéns, aqui pra galera, ó. A festa de aniversário do Nika. Muita felicidade, muitos anos de vida. Detalhe não, detalhe não, muito importante. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade. 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 Muita felicidade.